Bem-vindos a este vídeo, estamos a terminar um fim de semana fantástico, maravilhoso. Estamos aqui todos juntos para passar uma mensagem muito importante, uma mensagem que tu estás aí desse lado, precisas de ouvir se queres realmente construir coisas grandes para o futuro. O fim de semana foi espetacular, não foi? Sem dúvida. Muita energia, muita diversão. Estar com a equipa toda reunida é outra coisa. Sem dúvida. Exatamente. Eu tenho aqui o Pedro e a Mariana, a Mariana e o Pedro, que vão estar connosco. Eu quero passar um pouco a palavra a eles, para eles contarem um pouco a história deles e vocês entenderem porque é que esta semana, esta semana é muito importante, porque é que vocês vão estar connosco no Funchal, na Madeira. Então, vamos lá. Bem, posso começar eu. Olha, eu já estou nesta área do Internet Marketing há cerca de 4 anos, já conheci muitos projetos, já havia vários métodos, portanto, e agora acho que nós encontramos um que é incrível. É daqueles em que nós olhámos e dizemos, uau, é isto que faltava, era isto que era preciso. Porque temos aqui uma oportunidade onde toda a equipa, de facto, consegue ganhar. Qualquer pessoa dedicada consegue ter frutos e consegue passar para outro patamar, sem dúvida. Muito bem. Há aqui uma particularidade. Mariana, tu és da Madeira. Porquê é que é importante os madeirenses estarem presentes esta semana, juntamente conosco e ouvirem a mensagem que vocês têm para passar? Estas apresentações servem precisamente para isso, para você que está desse lado, conhecer o projeto, estar com as pessoas, estar comigo, estar com o Pedro, estar com o Dini, estar com o Dani. Portanto, é muito diferente a pessoa ouvir o projeto numa apresentação online do que estar presente, estar ao vivo, olhar nos olhos, olhar nos nossos olhos e ver qual é a nossa visão e aquilo que nós queremos para você neste projeto, de facto, é muito diferente. Portanto, nós na quinta-feira vamos estar na Madeira, vamos estar na Pousada da Juventude às 19h e vamos precisamente, este grupo que está aqui, vai apresentar o projeto para as pessoas que vão estar lá convidadas e, de facto, vai ser incrível. Portanto, não faltes, ok? Vemos-nos até ao na Madeira, no Funchal. Contamos contigo. Até já. Até já.